É prazer o que tu quer, toma essa lavada É prazer o que tu quer, toma essa lavada É prazer o que tu quer, eu tô tomando os peitos Comigo é diferente, comigo é desse jeito Olha tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Tomando uísque do pão, dançando meu pinzeiro Olha tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Tomando uísque do pão, dançando meu pinzeiro É prazer o que tu quer, toma essa lavada É prazer o que tu quer, eu tô tomando os peitos Comigo é diferente, comigo é desse jeito É prazer o que tu quer, toma essa lavada É prazer o que tu quer, eu tô tomando os peitos Comigo é diferente, comigo é desse jeito Bora dançar, bora curtir É o pinzeiro, né? Olha tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Tomando uísque do pão, dançando meu pinzeiro Olha tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Tomando uísque do pão, dançando meu pinzeiro É prazer o que tu quer, toma essa lavada É prazer o que tu quer, toma essa lavada É prazer o que tu quer, eu tô tomando os peitos Comigo é diferente, comigo é desse jeito É prazer o que tu quer, toma essa lavada É prazer o que tu quer, toma essa lavada A galera chegou pra mim, diz, toca eu fiz É prazer o que tu quer, toma essa lavada Obrigado.